Querem bons padres? Reze por eles. Mês de agosto, mês das vocações. Neste primeiro final de semana, rezamos pelas vocações sacerdotais. Os padres são homens, com suas fragilidades e defeitos, mas formados e enviados pelo Espírito Santo para se tornarem bons instrumentos e facilitadores da graça de Deus, administrando e servindo a Igreja de Cristo. A leitura do Evangelho deste domingo traz uma mensagem forte. É preciso estar desperto, acordado, preparado. Na semana passada, meditávamos sobre a riqueza e a nossa relação com ela. O Evangelho apontava que aquele que confia demais em seus bens é pobre diante de Deus. Nesta semana, o evangelista Lucas continua com o mesmo discurso, apontando o desprendimento para as coisas que passam, mas a necessidade da atenção redobrada para as coisas que não passam. Cada um de nós recebeu uma vocação, um dom, um talento que deve colocar à disposição. Quando o Senhor voltar, Ele espera nos encontrar dispostos, prontos para recebê-Lo e entregar a Ele os nossos frutos, a nossa vida. E assim deve ser a vida de um padre. Ele deve estar sempre em estado de atenção para servir a Igreja, ser a presença de Jesus no mundo por meio de suas palavras e ações. Mas não esqueçamos da humanidade de cada um deles. São homens que acolheram seu chamado e estão a caminho da conversão. e a conversão especialmente pessoal, juntamente com a conversão comunitária e sua santificação, aprendendo a se dar a cada dia. Por isso, rezem pelos padres, pois a quem muito foi dado, muito será cobrado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus do Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.